Seja bem-vindo ao Conexão. A concentração de mais de 80 milhões de pessoas nos centros urbanos entre as décadas de 1940 e 1980 mudou a forma como olhamos e pensamos as cidades brasileiras. Tanto que em 2001 foi criado o Estatuto da Cidade, uma política para garantir o direito às oportunidades que a vida urbana oferece. Diante deste desafio e de tantas necessidades sociais, a busca por respostas pede o envolvimento de todos. A Geórgia Nicolau, diretora e fundadora do Instituto Procomum, curte essa ideia. Não é isso, Geórgia? Tudo bem? Oi, tudo bem. É isso mesmo. Você acredita que realmente a cidade precisa ser olhada como um todo? É isso? É isso. A gente acredita que a cidade é uma rede, uma grande rede. Você tem saberes, você tem fazeres. E o que a gente precisa é conectar necessidades, ideias e infraestruturas, digamos assim, para daí medir soluções para melhorar a vida de todo mundo. Pois é. Como a tecnologia e a questão da inovação podem contribuir para isso, para esse ambiente mais cidadão? Então, a gente acha que a tecnologia, ela é, muitas vezes, ela ajuda a potencializar, né? Ela, a gente brinca assim, a tecnologia, ela é, quando a gente fala que a tecnologia é a grande resposta, né? A resposta. Mas aí a gente pensa assim, qual que é a pergunta, né? Então, acho que a gente tem que saber fazer as perguntas certas e aí, com certeza, a tecnologia, ela pode ajudar até a escala, como transformar uma ideia em realidade, mas ela é, ela vem depois, né? Primeiro vem a necessidade, o problema, a pergunta, as pessoas, os desejos, e aí a gente pensa, né? E quando a gente fala tecnologia, às vezes pode ser uma tecnologia ancestral, pode ser, pode ser uma tecnologia social, e não necessariamente ela, ela é um aplicativo, ou ela é, né? Não é algo palpável, não necessariamente. Exato, às vezes não é, às vezes é só uma técnica, né? Que a gente precisa só um novo saber. Tá, e você falou ainda há pouco que é preciso pensar na pessoa primeiro. Realmente, às vezes falta infraestrutura. Às vezes não, para muitos brasileiros ainda falta infraestrutura, esgoto, água, por exemplo, né? Esse é o básico. Exatamente. É o básico, não é? Então, e aí, às vezes, quando a gente se perde um pouco, às vezes, a gente se fica um pouco tecnicista da cidade inteligente, com essa euforia em relação ao quanto que é possível fazer com tecnologia, a gente tem que lembrar, e aí o Instituto ProComum, ele tem se conectado muito com redes de outros laboratórios, as instituições do sul global, porque a gente tem um outro olhar, né? Em vários países do sul, a gente ainda está numa era que tem muita gente que ainda não é conectada na internet, não tem nem encontro, não tem luz elétrica. Então, primeiro, as ideias e a criatividade, elas precisam emergir para solucionar esses problemas, em cima de tudo, para engajar o cidadão. Por isso que a gente chama de inovação cidadã, né? Porque vem a partir do cidadão de um centro de cidadania, um centro de coletividade, de construir um centro para esses problemas. Quando a gente pensa em inovação, pensa também junto em criatividade, o povo brasileiro é criativo e o fato de estimularmos aí inovações, estimula, obviamente, então a participação da população, é bom que ela se envolva cada vez mais? Exatamente, porque você dá condições para as pessoas poderem, como dizer, fazer a política mão na massa, né? Digamos assim. É você dar a dimensão de que nem tudo é o Estado, né? Nem tudo são as empresas, né? Ou, às vezes, é todo mundo junto. Mas que a gente também pode, enquanto cidadão, ter uma ideia para melhorar meu bairro. E aí, a partir da minha ideia e da minha articulação, você vai aí e você pode pautar a política pública, por exemplo. Mas para isso, você precisa ter uma ideia, você precisa ter rede e você precisa ter as infraestruturas, né? Que possam transformar aquilo em realidade. Tá bom, o que falamos até aqui, então. Vou tirar a sua imagem da tela um minutinho, porque é sobre a importância desse olhar para o coletivo e para a criação de soluções, que fala o quadro Inovação de hoje. A partir de uma vivência pessoal com uma artrose de quadril, o gerente financeiro Marcos Ramos desenvolveu um produto que pode ajudar qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Vamos ver essa inovação desenvolvida pela equipe do Laboratório Aberto do Senai. A gente tem que entender que toda oportunidade, ela se encontra numa deficiência ou numa dor do usuário. Ou seja, a gente tem que entender o usuário muito bem. Essa deficiência foi vivida pelo Marcos e por isso essa grande vantagem é ele ter essa experiência própria, né? Para a gente ter um produto mais acertado. Mas é um produto para facilitar as pequenas ações do dia a dia mesmo. Há muitos anos atrás, eu fui acometido por uma artrose de quadril. Tive muita dificuldade de flexão do tronco. Essa coisa foi complicando cada vez mais. Eu fui aumentando o peso e tendo cada vez mais dificuldade. No começo era minha esposa que me ajudava e meus filhos. Isso depois foi estendendo para os meus irmãos. Então, todo lugar que eu estava, se cair alguma coisa, alguém já corria e pegava para mim porque eu já sabia que eu não ia dar. E isso era um desconforto muito grande para mim. O produto é um produto multiuso. Ele funciona como calçador de meia, um pesco-objeto e também uma calçadeira para pessoas que não podem, temporariamente ou permanentemente, não podem baixar, não podem fazer uma flexão de tronco. Eu comecei com um cabide de roupa. Aí eu utilizei da ajuda do meu cunhado. E aos poucos ele foi fazendo esse trabalho numa serralheria para mim. Eu ia falando, faz essa peça desse jeito para mim. E ele foi fazendo esse trabalho artesanal à medida que eu ia tendo uma necessidade. E com isso eu fui aprimorando o projeto até chegar no ponto atual em que eu consegui calçar a meia com esse protótipo. Aqui no laboratório a gente, na verdade, tem uma grande tradição de conseguir pegar esses projetos inovadores. Normalmente surgem dessa vivência, onde o empreendedor já tem essa visão, ele vê uma deficiência no mercado, vê uma oportunidade no mercado e aí ele procura o LAB para fazer a viabilização disso tudo. E a inovação do produto é resolver um problema que não estava bem resolvido no mercado. Durante essa minha necessidade, eu percebi que eu poderia estar ajudando outras pessoas que passaram pela mesma situação ou que estejam passando pela mesma situação que eu passei. pessoas obesas, mulheres grávidas e todas aquelas pessoas que têm dificuldade de flexionar o tronco. Todas essas pessoas podem ser beneficiadas com esse produto. Jorge, é bom que iniciativas como essa cheguem o mais rápido possível ao público, né? Que todos tenham acesso. Isso, é muito legal, na verdade. E para você ver a importância também da gente ter esses espaços que acolham ideias, né? Quer dizer, assim como esse laboratório caiu, o laboratório que a gente está criando na Baixada, é um pouco essa ideia de você ter um lugar onde as pessoas possam ir e encontrar, porque você vê que ele pegou a ideia, mas ele contou com o cunhado, depois ele foi para o laboratório, quer dizer, a gente não cria as coisas sozinhos. Então a gente precisa de pessoas, ideias, mas também de lugares, né? E espaços onde a criatividade possa se transformar em realidade. Muito legal. E pelo ProComum, vocês já localizaram outros talentos como o Marcos, não já? Com certeza, vários. Quer dar algum exemplo? Por exemplo, a gente teve, a gente teve recentemente um projeto chamado Circuito Lá do Santista, lá na Baixada, e a gente teve mais de 150 projetos inscritos, e aí, desses 150, a gente selecionou três e ganharam uma micro bolsa, né? E aí, por exemplo, a gente teve um projeto que foi o Papagalho, que é uma bicicleta que criatura galho e ajuda numa horta comunitária, numa comunidade distante. Então, a horta comunitária orgânica, ela é da comunidade, quem toma conta são duas senhoras, a horta bons frutos. E aí, a São Paulo Leste, que é uma, enfim, é uma iniciativa da Magua, eles construíram a sua bicicleta junto com a comunidade, e aí você vai numa bicicleta e a bicicleta vai triturando e vai te dando na compostagem, etc. E aí, todo o processo de construção conjunta foi super interessante, e aí, quem fez grande parte do trabalho foi um senhor da comunidade, que era mecânico aposentado, e ele disse, né, que ele nunca pensou que os saberes que eles tinham poderiam ajudar a horta da comunidade. Então, a partir de uma provocação, você vai descobrindo que tem saberes, e às vezes a gente tem saberes que a gente nem sabe que podem contribuir para uma solução para melhorar a vida do nosso próprio bairro, né? Então, enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é o da comunidade de incubação, um coletivo que eles construíram um aquecedor solar de baixo custo. Então, com menos de 100 reais, com materiais que você consegue encontrar facilmente na papelaria, no lixo, você consegue construir um aquecedor solar. Que bacana! É o coletivo Novo Paraíba. Então, enfim, assim como esse, tem mais um monte que eu poderia te contar de como, às vezes, é uma questão de ter a ideia conectada com a necessidade e experimentar. Porque também esses experimentos, eles só funcionam porque você vai experimentando, errando e melhorando, né? É isso aí, vai aprimorando. Georgia, olha, muito obrigada por trocar essas ideias, contar esses exemplos. Quem sabe a gente não estimula alguém na sua cidade, na sua comunidade, a também buscar novos talentos ou a criar. Muito obrigada por participar do Conexão. Obrigada a vocês, gente. Até mais. Um abraço. Um abraço. No próximo bloco, nós vamos falar sobre cuidados com a tireoide. Existe até uma semana internacional de conscientização sobre a importância dessa glândula. Não perca o nosso bate-papo. Já, já, já.